Eu não quero Cala da noite preta, noite preta Cala da noite preta, noite preta Seu ar de luz é viajar em todos os sentidos Magnífica Pelos teus olhos eu posso ver Que você ainda pensa em mim Não é preciso ver somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar no beijo seu Somente o sol Eu me invejo a hora de não dizer Aquilo tudo que eu decorei E depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não é preciso ver somente o sol Eu quero mergulhar no beijo seu Você acredito Eu quero mergulhar no beijo seu Mais do meu carinho E chore, se arrepende, pense muito Que é melhor sofrer junto que viver La, 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 la And gonna place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry, you're running Be happy You live a lot, say your hands You slay